Se amanhã de manhã Vais pedir que eu não vá Eu por mim não ia já E ficávamos os dois Tudo mais chique Olha, já cá está! A canção é linda e ele é boi-expressivo, é boi-expressivo Depois de ti Depois de ti Se amanhã de manhã Uau! E nós dois só restar Esta noite para lembrar Estás a namorar com o bacana, não é? Não, é teu timbro, é de abenito Não tem? Tem, tem, tem Sobre nós E eu quero ver E eu quero ver Quando o sol aparecer Com que lado eu volto aqui Depois de ti Depois de ti Depois de ti E eu quero ver E eu quero ver E eu quero ver Quando o sol aparecer Com que lado eu volto aqui E ficávamos os dois E ficávamos os dois Depois de ti E vocês Vire todos E a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.